Vamos falar agora um pouquinho do Giovanni de Oliveira, que retornou à América Mineiro para salvar o time do rebaixamento. O Salum me ofereceu, eu aceitei e fiquei pronto para vir sabendo da dificuldade. Como vocês sabem também, que são cinco jogos, não tinha acontecido de assumir assim uma situação dessa Série A. Já assumi sim e consegui, não com cinco jogos, mas com sete jogos, conseguir tirar a ponte de rebaixamento. Consegui o Mogi Mirina aí, Salum, também no Campeonato Paulista e espero que aconteça aqui. Situação muito difícil, mas antes, vamos, coloca de novo aí a imagem do Giovanni de Oliveira, porque eu não entendi isso, eu não consigo ver nem a boca dele. É o bonequinho lá que está no coletivo. Olha lá, gente, para que isso? Será que não tinha um repórter para falar para baixar isso aí, coitado? Giovanni de Oliveira, tão conhecido no futebol brasileiro. Mas hoje está assim, quando é isso aí, é uma mercearia que o pessoal põe lá. O futebol fica assim com arroz, feijão, chuteiro. É, cimento, né? Lá no Flamengo é o cimento. Tem que garantir a cesta, né, no final do ano, pra galera. Agora a situação realmente do América Mineiro é muito difícil. Imagina, gente, o América Mineiro tem 34 pontos, é o penúltimo colocado. Se o Giovanni de Oliveira conseguir este feito, Amanda, de livrar o coelho do rebaixamento, vai ser pela primeira vez na era dos pontos corridos. Então ele vai entrar para a história mais uma vez se ele conseguir. E ele já conquistou um acesso com o América em 2015, foi campeão mineiro com o América em 2016. O Super Esportes lá de Minas fez uma enquete assim que o Adilson Batista foi demitido. E ele era o nome favorito dos torcedores. É claro que o desempenho do Adilson foi péssimo, não vencia 10 jogos. Então o Givanildo vai ter muito trabalho. Mas ele é conhecido como o rei do acesso, não é por brincadeira, né? Porque o cara trabalha mesmo e mostra serviço. Então se ele conseguir, pode construir uma estátua do Givanildo lá no Independência. Vamos lá. Vamos colocar então aqui, a gente tem a sequência dos jogos do América Mineiro. Olha aí, ó. Só pedrada. Pois é, muito difícil, né? Vai enfrentar o Internacional que está na parte de cima da tabela. Tem o Santos pela frente, que quer por tudo uma vaga na Libertadores, porque saiu, né? Do G6 ontem. Palmeiras. Tem o Palmeiras, que agora... Mas já pode até ser campeão nessa rodada. É, pode ser nessa rodada. Vai enfrentar o Bahia também. E tem pela frente o Fluminense. E também está livre aí do rebaixamento, né? É, talvez, quem sabe, o Fluminense já está ali, já... É, não sei. Vamos ver. É, é um pouco difícil. Mas não é do sino para o Givanildo Oliveira.